E aí, manos? Bem-vindos a mais um episódio de My Summer, cara. Então, agora é meia-noite. É meia-noite de sábado para domingo. Então, tá rolando a festinha que nós vamos dar uma chegada lá. Deixa eu só dar uma olhada pra ver se meus pneus não estão furados já, né? Ele ainda não furou meus pneus, ó. Não dá pra usar o carro. Vamos pegar o carro aí. E vamos embora pra festa. Porque nós vamos finalmente conseguir um item muito especial lá na festa. Nós vamos conseguir um relógio. Pra chegar na festa, rapaziada, é coisa muito simples que vocês têm que fazer. É só seguir o caminho e não tem como dar errado, tá ligado? Não tem como dar errado. Eu vou acender a luzinha aqui. Vou andar com isso aqui, ligado, agora. E senão fica muito ruim andar, achar o carro depois. Porque lá é escuro, tá ligado? Lá é escuro. E eu tô muito mal centralizado aqui. Pera aí que aí não rola, né? Eu tinha que andar bem centralizado no rolante. Aí, aqui tá melhor. Tá. Agora sim, vamos botar o cinto. Vamos lá que a programação hoje é na night mesmo. E... Vamos dar ré. Caraca, tá escurão mesmo, hein? Eita. Cuidado aí pra não quebrar o carro. Muito cuidado. Esse turbo frio aqui estoura o carro. Ó, não disse. Bom que o nosso farol de luz alta tá funcionando direitinho. Então não tem problema nenhum. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, galera. Não se esqueçam. Se inscrevam no canal aí. Pra ajudar a nossa comunidade a crescer e se desenvolver. Então vai se inscrevendo. Não deixa pra depois. Manos, importantíssimo que vocês deixem o dedão no like, galera. O dedão no like é muito importante pro canal. Ainda mais nessa retomada de vídeos agora que tá tendo, beleza? Não custa nada. É rapidinho. Menos de um segundinho aí pra vocês, né? Aperta o likezinho aí embaixo. Que isso vai ajudar muito no desengajamento dos vídeos. E a gente vai chegar a mais pessoas. E aí eu consigo trazer mais e mais conteúdos aí pra gente, beleza? Então bora lá. Vamos fazer isso. E não se esqueça de acionar o sininho de notificações aí. Pra quando sair as postagens, né? Vocês serem avisados. Galera, vamos que vamos. Ahn... Não faltou nada, não? Não, eu tô bem de sede. Eu tô bem de fome. O estresse tá tranquilaço também. Fadiga também. O motor já aqueceu um pouco. Bom, caminho pra chegar lá na festinha, rapaziada. Coisa simples, tá? O melhor a se fazer, como tá escuro, é ir pelo asfalto. Ir lá pela cidade, tá? Então nós vamos pegar um caminho um pouquinho longo agora. Nessa parte aqui, porque a gente vai fazer um caminho inverso, na verdade. Que eu não vou pela vovó ali. Eu vou pelo outro. Ainda mais que eu tô com a suspensão extremamente ruim. É a suspensão original do Satsuma, não é a suspensão de Rally. Então eu vou pegar um caminho um pouquinho mais longo. Ah, pra fazer isso. Nós vamos pegar o asfalto vindo por esse lado aqui, pela esquerda. Olha ele, Wals. Caraca. Que perigo, hein? Se eu tivesse rápido ali, a gente daria no meio do Wals. Tá doido. Opa! Meu turbo não... Meu turbo não tá funcionando? Ih... Será que deu ruim no meu carro, hein? Não tô escutando, quando eu faço a troca, o... Puxado da turbina da Udall Pipe, tá ligado? Não tô escutando nada. Ó. Hmm... Acho que deu ruim no turbo. Tá, tá tranquilo. Vamos virar... E vambora. Azar, o carro também tá original, o motor praticamente, né? Tá com algumas coisas diferenciadas, vamos ver se vai dar o Dall Pipe. É, ó. A turbina eu acho que estragou. Ah, tô vendo ali o ponteirinho da turbina, não tá nem se mexendo direito. Tá, tudo bem. Não tem problema, não. Ai, o que que foi isso? Galera, o que que foi isso? Ah, a turbina estragou de vez, mano. Uá, já era a turbina. Caraca, quebrei a turbina. Ah, por isso eu não tava esperando. Ai, meu carregador tá regulado pra turbina, velho. Ih, 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 ferro geral, hein. Agora mesmo que eu não vou andar nada. Mano, chegando na cidade é coisa simples, tá? De chegar lá. Vocês só precisam pegar o caminho de terra aqui, passando pelo Teymour. E seguir em frente o tempo todo. Só que com cuidado, né? Pra não acabar se arrebentando. Porque de noite, você sabe como é que é, né? A situação é bem mais complicada de pilotar de noite nessa estrada de terra aqui. Nossa senhora, essa suspensão é muito ruim. Muito ruim mesmo. Tá louco. Eu tenho que comprar com urgência a nova suspensão desse carro, velho. Lá. Ih, galera. E seguindo por aqui, que uma hora a gente vai chegar lá na festa que tá rolando. Que é onde a gente vai pegar o nosso... Ai, olha aí o que eu disse, ó. O nosso relógio, o nosso Rolex. Ó, mas eu acho que eu já tô enxergando as luzes da festa lá na frente, ó. Às vezes dá uns picos de luz ali na frente, que eu acho que é onde tá rolando a festa que a gente vai ir pra pegar o relógio do cara, né? Porque a gente vai ter que pedir uma educação lá pra ele, né? O relógio pra ele nos entregar. De contas, é nosso por direito. Pelo menos é pra ser, né? Mas cadê? Ali, ó. Aham, ali, ó. Dá pra ver mesmo, tá vendo? Então dá pra enxergar tranquilo onde fica. E não tem ganho, rapaziada. Só que vão preparado, tá? Vão bem descansado, alimentado e sem sede. Porque aqui a situação vai ficar um pouco feia. Como eu disse, temos que pedir com educação. O moço que está aqui. Aí. Cara, se eu desligar fica muito escuro lá. É, se eu desligar vai ficar muito escuro. Vou deixar ligado mesmo o carro. Isso aí, aí. Cadê o tiozinho? Ah, meu amigão. Será que tu não pode me dar o relógio pra mim, por favor? O meu Rolex aí que tu tá usando? Não, não pode. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ter que discutir, né, meu? Vamos ter que discutir. Pois é. É uma discussão não muito agradável, né? Mas tu vai nos entregar o relógio. Ui, tomei. Caraca. Nossa, ele me derrubou, porque deu uma porrada e tanto. Boa. Sai fora, maluco. Que louco que ele me deu, hein? Ai, tá dando muita claridade nele, hein? Bom, isso é bom que atrapalha ele, né? É, vai tomar. Vai apanhar. Vai apanhar, velho. Tu vai apanhar pra me entregar esse relógio. Não quero nem saber. Vai fora. Tá com os dedos doendo, mas tu vai ficar com a cara inchada. Toma, rapaz. Cai. Toma. Toma de novo. É isso aí. Não quero nem saber. Vamos, vamos, vamos. Me dá esse relógio aí, tio. Toma, tu é chato, hein? O cara não cai nunca, velho. Demora. E tem que ficar batendo nele até a hora que ele cair no chão, mano. Só que tem que tomar cuidado, porque se a gente derrubar, acho que duas ou três vezes já era. Vai acordar e desmaiar de outro lugar. E bem longe do teu carro. Nem sempre tu acorda na cidade quando tu apanha dele. Ai. Caramba. Que socão bem dado, tomei. Ai, ai, ai. E o cara veio pra cima aí. É, é, é. Nossa. Vai fora. Nossa. Eu já tomei o segundo dele. Tem que tomar muito cuidado pra não tomar o terceiro. Iê. Até ficar indo e recuando, tá ligado? Na direção dele recua. Nossa, eu tô com os dedos doendo já, rapaziada. Tá bem dolorido meus dedos já de ficar fazendo isso. Aê, rapaziada. Derrubamos. Acabamos com ele. Aí chega aqui no relógio e aperta o F. E tá feito aí, ó. Nós temos agora o nosso relógio pra ver que horas são. Caraca, vai dar três da manhã. Eita. Eita. Bom, agora a gente pode desligar o nosso carro. Finalmente. Né? E dar uma aprontadinha na festa aí também, né? Deixar aqui apagado. E como já é três da manhã dá pra enxergar um pouquinho. Aqui eu acho que abre a porta, não é? Aí, ó. Ah, esse tiozinho maluco dançando aí, ó. Que porcaria de música, hein, tio? Eu consigo subir no palco, velho. Eu consigo brigar com eles? Ah, eu não consigo brigar com eles. E esse aqui? É, também não dá. Aê, aê, qual é o problema? Sai fora. Ué, 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 sai daí, tio. Não fiz nada. Não, não, não. Sai, 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 sai. Ele tá empurrando pra fora, mano. Ai. Eu não consigo fazer nada, cara. Sai fora. É. Eu até me migei nas calças. Ai, caramba. Grosso, estúpido. Deu um baita empurrão aí. Chinelão, vou cair fora daqui. Ninguém quer ficar nessa festa. Olha. Olha. Olha quem é o maluco que tá aqui. E aí, tio. Tudo em cima? Gostando muito, tá, Torino? Você sabe o quanto é ele bebido, Ford, aqui. Apenas por... Nossa, tá me vendendo por mil Kis, bagulhinho aí? Não, né, tio. Muito obrigado. Sai fora. E tu, colegué? Hum? Eu não gosto de ti mesmo. Sim, sim, sim. Ó. Careca. Miserável. Tá fora daqui. Meu carro é muito mais bonito que o teu, chinelo. Tudo bem que ele não tá andando mais que o teu, mas é mais bonito, pelo menos. Vamos dar o fora. Aí. Tem alinhadinho. Tô sereno, tô tranquilo. Deixa aí. Ok. Galera, seguinte. Quando vocês forem voltar, eu indico que vocês voltem pelo mesmo caminho, tá? Volta pelo caminho da cidade, galera. Não volta de noite. Se vocês estiverem com a suspensão ruim pelo caminho de terra. Porque senão vocês vão acabar se matando. Essa suspensão aqui é ruim mesmo. Ela não ajuda a gente em nada. Tá de boa. Viu só? É barbada, galera. Se vocês virem numa boa com essa suspensão ruim aqui pela estrada de chão até a cidade, é muito melhor do que vocês irem pra casa pela aquela estrada ruim ali. Tá ligado? Aconselho é andar mais nela sempre que eu tiver com a suspensão melhor. Mas com essa suspensão ruim aqui, eu não aconselho não, rapaziada. Vai dar muito ruim. Vai, vocês vão ter problema ainda. Vão acabar estragando o carro. Beleza. Vamos parar por aqui dessa vez. Até porque, né? Vai precisar abastecer o Satsuma e eu vou ter que dar um jeito nisso. Então, né? Não tem muito o que fazer. Bom, beleza. É isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueça. Se inscreva no canal. Deixa o like. E assiste as notificações, galera. Valeu e até o próximo.